Olha, a gente já volta e vai direto lá pra Campo Grande conversar com a Ingrid Rocha. Antes de qualquer coisa, Ingrid, tudo bem, minha querida? Bom dia! Bom dia, Rude! Bom dia também pra toda a sua audiência. Eu estou bem, e você? Muito bem também, graças a Deus, nesta quarta-feira, chuva aqui em Três Lagoas, né? O tempo bastante fechado, carrancudo, mas bom demais, muito bom, né? Olha, eu sei que hoje pela manhã você acompanhou, então, o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Inclusive, o clima por lá hoje estava um pouco nebuloso, assim como o tempo aqui em Três Lagoas. Parece que por lá também hoje o clima está um pouco tenso? Pois é, Rude! A sessão hoje, né? A abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul começou por volta das nove horas da manhã, a cerimônia. Eu acabo de chegar dela, inclusive. O primeiro a falar foi o governador Reinaldo Azambuja. Ele começou destacando que pegou o governo em uma situação complicada. que esse é o último ano de mandato dele e que ele vai entregar um governo melhor para a próxima pessoa que tomar posse aqui, que for o próximo governador aqui de Mato Grosso do Sul. Ele falou também dos feitos durante a pandemia de Covid-19, os trabalhos em relação à preocupação com famílias em situação de vulnerabilidade. e finalizou, então, agradecendo e reforçando a importância desse diálogo entre executivo e legislativo. Após o governador, foi a vez do deputado Amarildo Cruz, do PT. Ele falou sobre a importância da democracia, destacou aí que estamos chegando no finalzinho do ano às eleições de 2022 e falou sobre o papel do governo do Estado, do trabalho do governo do Estado durante esse período de pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Também discursou o deputado Gerson Claro, do PP, a líder do governo na Assembleia Legislativa, Mara Caseiro, todos eles destacando esse diálogo entre legislativo e executivo. E, por fim, o presidente da Casa de Leis, o deputado Paulo Correia, que também falou aí sobre o papel do governo do Estado, destacou que nesses primeiros meses de 2022, então, a Assembleia vai seguir com as sessões no formato híbrido, com alguns deputados presentes no plenário e outros assistindo de forma remota, participando de forma remota. Para a população, em geral, está proibido, não pode, então, ir até o plenário para acompanhar presencialmente as sessões na Assembleia Legislativa. São medidas aí de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A Assembleia vem trabalhando nesse formato híbrido, primeiro formato totalmente remoto e depois híbrido, desde o começo da pandemia de Covid-19 e deve continuar, então, nos próximos meses. Em relação aos servidores da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa de Leis disse que quem já está vacinado pode voltar a trabalhar presencialmente, com exceção das gestantes que continuam trabalhando de casa. Ele falou que também nos próximos dias deve ser realizada uma testagem em massa dos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, evitando aí, tentando saber aí se alguém está com Covid-19. Mas a sessão, num todo, foi um diálogo, mas eles firmaram esse compromisso de diálogo entre executivo e legislativo e esse foi mais ou menos o resumo dessa sessão de hoje, dessa primeira sessão. Amanhã temos votação na Assembleia Legislativa, eles ainda não divulgaram a pauta do dia, mas nós seguimos acompanhando, Rúdia. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu mesmo, um forte abraço para você e todo o nosso time aí de jornalismo da Rádio CBN, Rádio, que a gente tem um grande carinho. Obrigada e um ótimo dia a todos. Valeu, tamo junto.